Na área da saúde, 106 centros de especialidades odontológicas estão recebendo 20% a mais de recursos. Em março de 2013, nós estamos fazendo uma grande capacitação para equipes de saúde bucal, bem como a capacitação para técnicos e profissionais em órteses e próteses, para atuação nas oficinas ortopédicas espalhadas pelo país. E já aprovamos a criação de três novas oficinas, uma em Jão Pessoa, uma em Juazeiro e uma em Aracaju. Nós sancionamos a lei que permite a suspensão temporária ou pelo tempo que for necessário do benefício da prestação continuada, o BPC, de forma que se a pessoa precisar de voltar, ela volta automaticamente ou, muitas vezes, ela combina os dois. Esse benefício antes, como vocês lembram, era cancelado, agora não é mais. Com essa medida, nós estamos garantindo um direito fundamental ao trabalho para as pessoas com deficiência. Quero lembrar ainda a obrigação de que nós devemos dar um passo bem grande no que se refere a garantir que a sociedade contemple e adapte várias coisas que colocam à disposição a questão das pessoas com deficiência. Eu sei que houve aqui um problema com os hotéis. Acho que é importantíssimo que nós tenhamos uma ação de conscientização, porque é uma coisa importante na área de hotelaria, na área de turismo, é importante que se demonstre que o nosso país deu passos decisivos no sentido da civilidade, e é algo de civilidade assegurar acessibilidade e condições especiais para as pessoas com deficiência. Minhas amigas e meus amigos, a minha presença aqui hoje é para reafirmar. Nós somos a favor de educação inclusiva para valer e somos a favor também das instituições especiais, das duas coisas. Uma coisa não exclui a outra. A gente tem de ser capaz de fazer as duas coisas simultaneamente. Por isso eu quero dizer para vocês uma coisa, a minha presença aqui também tem uma outra, cara, tem uma outra, eu diria assim, um outro motivo. Eu acho importantíssimo a gente enfatizar a importância da participação dos diferentes segmentos do nosso país nas discussões que afetem a eles. Por isso, nós temos de promover uma efetiva participação. Eu sempre conto que eu fiquei encantada com uma definição que um ribeirinho lá do Amazonas deu para uma conferência, uma das conferências, das várias conferências que o governo faz. Perguntaram para ele o que era uma conferência. Ele disse o seguinte, uma conferência como essa aqui hoje que nós estamos é para conferir que tudo está nos conformes. Então, eu acho essa definição absolutamente perfeita. A participação popular é para isso, é para conferir se está tudo nos conformes. E a contrapartida da verdadeira inclusão é o diálogo. É nós sermos capazes de dialogar, de aceitar que uma pessoa pode pensar diferente, que a outra pessoa pode querer uma outra coisa, mas que nós temos de nos envolver em conjunto para modificar condições que nós concordemos que sejam injustas, inadequadas e que nós queiramos melhorar. Por isso, esses fóruns, essas conferências são tão importantes. Por isso, eu fiz esse esforço para estar aqui, para que dissesse para vocês, confiram que se está tudo nos conformes. E, sobretudo, façam com que nós escutemos quando não estivermos conformes. É importante porque nós dependemos, ninguém pode achar que governa sozinho, ninguém. Nós precisamos de parceria com os estados, precisamos de parceria com os municípios, precisamos de parceria com as empresas, precisamos de parceria com os diferentes grupos sociais e, sobretudo, precisamos de parcerias com vocês. Por isso, eu disse, educação inclusiva, que é responsabilidade do Estado, não exclui a todo o esforço, todo o conhecimento acumulado pela educação feita para pessoas com deficiências ao longo dos anos. Eu não tenho dúvida que vocês vão debater, que vocês vão fornecer para nós subsídios, vão dar ideias, vão cobrar a melhor realização das nossas políticas. Eu quero dizer para vocês que o meu governo está comprometido com vocês, está comprometido em fazer as nossas políticas cada vez mais efetivas e, sobretudo, fazer com que nós tenhamos cada vez mais garantias de direitos e cada vez mais instrumentos para viabilizar o que é essencial para o Brasil, oportunidades iguais. Um abraço e um beijo a todos. E boa conferência! Parabéns, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E após participar da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff segue agora para o Palácio do Planalto. Está marcada para as 11 horas da manhã, cerimônia alusiva a um milhão de moradias entregues e dois milhões de moradias contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A solenidade será transmitida ao vivo pela NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jornalto da Pessoa com Deficiência em Brasília.